Eu tava editando lá, né? A foto pra colocar na... E aí, molecada, tá começando aqui a aula de história do dia 14 de 8 de 2020. Mais um dia lançado desse. Molecada, pra começar a aula bem, o que que eu fiz? Eu vou mandar aí um vídeo pra vocês, de autoria própria, pra poder falar sobre a mitologia grega, que hoje iremos trabalhar bastante isso sobre mitologia grega, adeus, bíblicos, vocês vão achar interessante. A Ana tá rindo, porque... Eu tô achando engraçado você falar. Hoje também vamos trabalhar aí no livro, tá? Então, peguem o livro de vocês, que hoje também vai ter coisa no livro. Eu fiz um resumozinho aqui, um texto de apoio também. Vou estar passando o texto de apoio pra vocês, usando aí o compartilhamento de tela. Fiz uns exercícios também. O exercício tá super tranquilo. Vou mandar lá no Google Class. E vou pegar aqui agora o vídeo pra poder mandar pra vocês. Aí, turma, todo mundo já assistiu o vídeo? Já. Vou assistir novamente. Vídeo muito bom aqui. Ficou. Deu pra entender sobre a história do Minotauro? Tio, eu não vou ser... Senhor, eu prestei mais atenção nos memes do que no... Não, essa história é um pouco estranha, porque como um humano casa com... É a Bela e a Fera, meu filho. É a Bela e a Fera. A Bela e a Fera tem esse. Aí, ó, o que acontece? Vamos abrir aí o livro de vocês na página 217. Na aula de hoje também vou explicar o porquê disso. Caraca, eu sou abrindo a página. Depois, Poseidon vai, chega pras costas e mata o cara. Caraca, Bela e... Ô, tio, não tem essa página à esquerda? O do Bela e a história. Você falou pra não fazer a 8? Só que eu fiz depois que eu lembrei que não era pra fazer. Caraca, tio, eu fiz essa 8. Mas eu te mandei lá. Qual é a página? É, 2017. Oi? Tá me ouvindo, tio? Oi, foi, foi, sim. Eu faltei, mas eu fiz, só porque eu sou uma ótima aluna. Seu dia, parabéns. Eu te falei, qual é a página? Um bichinho assim. Eu tava lá. Todo mundo abriu aí? Abriu? Yes. Brilhou. Caraca, na imagem aí, na imagem que vocês estão vendo aí, sem ler, sem nada, vocês acham que é o quê? Na imagem, na imagem. O homem jogando... O homem jogando na panela pra sair rodando e levar pro amigo dele. Isso é um esporte. É peso, é peso. Como se fosse peso. Ele está... 217. 217, Alô. Eu entendi, 60. É um esporte, lá das Olimpíadas. Vocês sabem o nome? É um esporte das Olimpíadas. Vocês sabem o nome desse esporte? Não sei o nome. Monalidade. Oi? Arremesso do disco? Eu lembrei, eu tava lembrando disso. Elas viram ali. Eu lembrei, não tem aqueles pesos. Não tem aqueles pesos que é uma bola, que é uma alça assim pra segurar? Sim. Então, nas Olimpíadas, teve um... Um que era esse. Aí a menina começou a rodar, aí tinha um cara no outro lado da pista lá, segurando a tabela pra anotar, né? Aí quando ela soltou, em vez de ir pra frente, foi pro cara. Aí pegou, né? Num lugar que eu acho que ele não queria que pegasse. Tio. Oi, oi, Tio. Quantos inscritos o senhor tem? É, 594. Nossa. Amigo, 595, tio. Acabei de me inscrever. Já, já. Já tem inscrito. Eu vou denunciar. Denuncia. O tio apagou todo o... Caraca. Molecada, aí na página 217, os dois estão praticando a modalidade arremesso de disco. O tio aqui já fez essa modalidade, que eu já participei, eu já fui atleta. Sério? Sério. Eu fazia... Eu comecei com arremesso de peso, depois eu fui pra arremesso de disco, e no final eu fui pra lançamento de dardo. Lançamento de dardo foi a modalidade que eu mais gostei. O disco é maneiro. Cheguei até aí pro Rio de Janeiro, representar o Matias Neto. É muito maneiro, muito maneiro mesmo. Vocês estão vendo aí, ó... Estou tudo desconfiante. Ah, aqui estão dois. Há semelhanças nos gestos desses atletas? Vocês olhando essas imagens aí. Tá vendo? Puta! Só que o real é mais feio, né, tio? Quem? Lógico, uma escultura, você quer que a escultura seja bonita. A escultura é bonita, o homem que é feio. Você tá dizendo que o homem é feio e que a escultura é marconita. A escultura é bonita, não. Nada, nada. Ai, tio. Tô falando disso e se há semelhanças nos gestos. Mais ou menos, tio. Mais ou menos, tio. Porque, tipo assim, o outro bota a mão lá atrás de uma forma ao contrário. Esse daqui já coloca assim. É, porque ele coloca assim. O verdadeiro que tá batendo lá do pé pra pilar. Olha só, com o tempo, as técnicas vão melhorando. Por exemplo, quando eu fazia arremesso de disco, eu arremessava descostas. Entende? Então, aqui... Como assim, descosta, tio? Porque ele tá arremessando de lado. Ele tá pegando e fazendo esse movimento. Eu virava descosta, que aí eu girava e jogava, entende? Eu tava descosta, então eu girava e jogava. Pra aproveitar o impulso do corpo. Aqui ele tá de lado, então ele tá aproveitando o impulso, tipo, do ombro e do joelho. Mas isso daí são técnicos. Mas vocês podem ver que os dois estão bem parecidos. Três. Observando a estátua grega, pode-se dizer que o artista preocupou-se em reproduzir a figura humana de forma fiel? Vocês acham que ele reproduziu? Não, porque no canto do pé da estátua tem um bagulho apoiando ele. Não, nada a ver, cara. Você pode... Vocês podem ver aí que tá direitinho, ó. Os detalhes. Agora, às vezes, era um pódio, alguma coisa do tipo. Ó, agora em quatro. A escultura esquerda é uma obra do século quinto antes de Cristo. Já a foto da direita é atual. Qual é a principal... Qual o principal elemento de ligação entre elas? O esporte que está sendo praticado. Isso. Isso aí. O... É pra gente responder essas quatro no caderno? Não, não. Tô, por enquanto, tá sendo só aqui mesmo. Na aula. O... Na página 218, tá falando sobre a democracia ateniense, mas mais pra frente vai começar a falar dos esportes. Eu acho que vocês vão gostar. Eu acho que, na realidade, todos vocês deveriam praticar esportes, hein? Eu pratico. Eu pratico. Eu pratico. Ontem eu quase morri. Eu corri dois quilômetros. Aí, ó. Meu Deus. Você praticou futebol e free file. Abra a volta no condomínio arredo que eu fiquei indo à praia, andando, quase morro. Vamos lá. Fala vergonha, cara, de falar isso. Aí, eu ficava brincando lá, aí tinha um morrinho. Aí, teve uma hora que eu parei pro oeste e morro. Parecia uma balinha encalhada. Aí, sempre que eu chegava lá, eu falei. Eu ficava chamando de morrinho de balinha encalhada. É, maneiro. Foi engraçado. Ó, 218. Democracia ateniense. Vocês lembram que na aula passada, Manu, liga a câmera. Vocês lembram que na aula passada, eu falei com vocês que o ateniense era o mais democrático, o estudo, em relação aos espartanos? Até que eu ouvi o Pedro como exemplo. Eu falei que o Pedro era esparto, que tipo, tinha biscoito, tinha tudo dentro de casa, não tinha necessidade nenhuma de sair de casa. Já eu tinha que sair, tinha que negociar com o Matheus, com o Lucas, com o Arthur. Então, eu ia pegando muito dos outros povos. Ó, no mundo moderno, a democracia significa, basicamente, um regime político em que as pessoas escolhem seus governantes pelo voto. Os países são considerados democráticos quando garantem as liberdades dos cidadãos e não oprimem os indivíduos e os grupos sociais por meio de atos autoritários. Arthur, lê aí até o... Terminar o primeiro parágrafo. No entanto... É democracia ateniente. É, aqui, ó. No entanto, o papel vai... No entanto... É. Achei, tipo, aqui, Arthur. Então vai, Ana. Depois... Não, eu tinha que ir pra ele. Até terminar esse parágrafo. Até terminar esse parágrafo e o Arthur começa o segundo. Ah, tá, ah, tá. Ah, tá. Então, você lê o segundo, tá bom, Ana? Não, tá. Você lê o segundo, tá, Arthur? Eu vou dar um negócio de ler. Tá, é, é, é. No entanto, o papel do cidadão limita-se, na prática, à eleição de um corpo político que exerce, de fato, o poder. Vai lá, Arthur. Os gregos antigos tinham uma ideia muito diferente de democracia. Em primeiro lugar, quase não havia eleição. Isso só ocorria especialmente como na escolha de um comandante militar. Logicamente, o funcionamento da cidade dependia do preenchimento de vários carros. Mas a régua era o sorteio. Os gregos acreditavam que, sendo todos os cidadãos aptos à participação política, todos podiam e deviam ocupar as suas magistruras. Isso, D. Garotado, em relação ao primeiro parágrafo e o segundo parágrafo, ele está mostrando aí diferenças na democracia. Qual é a principal diferença que eles estão mostrando aqui? Eu. Oi. Passa no banheiro. Vai lá correndo. Não demora, não. É aquele negócio com a dor de barriga de novo? Vai lá, gente. Qual é a diferença da primeira e da segunda? Perfeito. Falando sobre a democracia. Só que no primeiro parágrafo ele fala em determinado modo, o segundo ele já fala de outro. Qual é a principal diferença de um para o outro? É porque a democracia dos antigos direitos, antigamente, era no sorteio mais, né? Era ele de jogar. É, ó. O que ele está falando aqui no primeiro? No primeiro parágrafo, ele está falando, beleza, democracia é... É, aqui, ó. Governante pelo voto, essas coisas. O que ele está considerado, democrático, quando garanto é a liberdade dos cidadãos, parará, parará, parará. E pega e fala assim, que os países democráticos, o povo elege pessoas para representar eles. Entende? Então, ó, todos nós aqui, uma pessoa e aquela pessoa vai nos representar. Na turma de vocês, tem representante turma? Nada. Ou não? Então, vamos botar assim, como se o Lucas fosse o representante. Todo mundo votou no Lucas, e o Lucas, na hora de ir lá falar com a Tânia, ou ir na secretaria, ou algo do tipo, o Lucas iria representando a turma, porque todo mundo votou nele. Oi? Arthur já foi presidente da escola. Amor, doideira, que negócio. O que é que eu ia poder mudar as coisas? Você só foi eleito por um ano. Isso está errado. Na democracia, eu vou processar. O que acontece? Todos ali votavam. Então, claro que tinham diferentes mulheres, não votavam. Então, Manu, Ana e Elô não poderiam dar os seus palpites. Mas... Não, não, não. Só que surdo! A Anemboisa botou um monte de negócio assim. A Anemboisa botou um monte de negócio. A propósito, Anemboisa, eu tenho vontade de governar Minas Gerais por causa de não sei o que da coleta de lixo. Não, mas, gente Minas Gerais Minas Gerais é um bom estado Não, tia, mas tinha que ser coisa da escola Ela botou tudo na cidade Eu tinha 10 aninhos de idade Que diz, velho Aí eu Botar risco e coro na escola As bolas desviradas Aí o que acontece Na democracia ateniense Era o povo que participava Ali atentamente Hoje em dia, somos nós Que ali elegemos uma pessoa pra nos representar Entende? Agora, bora Pra página 219 Tá vendo? Vocês estão falando muito Vocês estão falando muito Desativei o som de todo mundo Proibido todo mundo de falar Vocês acham que isso é democracia? Hã? Não, eu acho que isso é um absurdo Ah, reclama Acho que isso é injustiça Ah Então peça o impeachment Faça eleições Tá? Impeachment Você quer impeachment, tio? Então tá Arthur Arthur já tá Com o discurso pronto Aí, Arthur Aham Molecado Vamos pra página 219 Essa daí Eu vou pedir pra vocês fazerem No caderno Tá? Todo mundo no caderno Lá Ô tio Deixa eu comentar rapidinho Já tem o caderno O engraçado, tio É que na época Quando era isso Era a eleição de 2018 Todo mundo animado Todo mundo querendo participar Eu falei Não vou ganhar Eu vou ser o último da turma Tem o pessoal lá do quinto ano Eu era do quarto ano ainda Pessoal do quinto ano Mas sabe que eu Não sei o que Aí eu fui lá Falei assim Pai Eu vou dividir em três partes O meu trabalho O meu propósito Eu coloquei Pra professor Aluno E pra Ah, eu esqueci o outro Resume Resume Aí, tá Aí foi nisso Coloquei minhas ideias Aí eu ouvir as ideias De cada um assim Eu falei Caraca Eu coloquei Tão complexo Os negócios Aí quando chegou No dia lá Com a menina Do quinto ano Maria Eduarda Maria Eduarda Caraca Bichinha Faltou um negocinho Também pra ela ir Porque ela Falou um monte de coisa Disseram aí Que geral Ficou em dúvida Por causa que Ela falou que Ia liberar O almoxerifado E eu não falei isso E o almoxerifado É onde tem tudo Todas as bolas Vou, vou, vou Me eleger A qualquer coisa Então Ah, eu ia liberar Essa moeda Dos Olimpíadas E durante a minha gestão O ano Terá 365 dias Eu irei acabar Com todas As subidas Na cidade E só vou deixar Descida Então acabou Que vocês subi morro Só vão descer morro Porque Ah, não Palhaçada, tio Amarrado No nome de Jesus Vocês não gostam De descer morro, não? Não Ah, descer morro Depende do morro Se for o morro Vizinho Assim, a pastagem lisa Pega o papel Eu vou acabar Com a subida E vou deixar Só descida Pode ser? Pode ser Qual é o macete? Só vai quebrar Não, vocês não pararam Pra pensar, não, gente Se tem É, não tem como Só tem como Subir Tem que desfiar As leis De todas as matérias Que existem Tá, vocês nem Muitas Desfiar A lei da física Eu falei que Eu ia acabar Com a subida E ia deixar Só descida Mas se tem descida Então vai ter um elevador, né? Tio, eu prometo Que no meu contato Todo mundo já pegou Caderno? Caderno? Todos os alunos Deixarão de ficar em casa Pra continuar em casa Arthur, silêncio Arthur Identifique e copie O trecho Que define o que são Países democráticos Na atualidade Então vamos lá No mundo moderno É o olho É praticamente Regime político Em que as pessoas Escolhem Entende? E copie Qual é a parte Que fala O que são Países democráticos Na atualidade Tio, não temos Tio Onde você está, Tio? Na 219 9 Molecado, ó Vou cronometrar aqui Vou dar 1 minuto e 30 Pra vocês fazerem A primeira questão E tá valendo 1 minuto e 30 Não deixou nem Eu pegar o caderno Ó, já tá valendo, hein? Tio, em 1 minuto Eu faço o título Não, mas é só pra responder Atividade de geografia Você recebeu Por muito sucesso, né, Tio? É, de cabeça pra baixo Sem nome Ó, que isso, Tio? Pra baixo sem nome, Tio Não, Tio Não foi de cabeça pra baixo, não Não Ai, então o celular Vou te entregar um cheque Sem fundo Não, Tio Tirei sim Ah, eu tirei sim, ó Ó, o celular sim Deitado Ó, já passaram 30 segundos, hein? Começou a falar lá T7 Tutu Tô procurando T7 Tutu aqui no meu Já tá chegando 1 minuto T7 Tutu Tá jogando? Tô, lógico, filho Serenade total Oi, Felipe Como é que eu queria jogar hoje? Tô frio Minha sala pegou Sala 1 Acabou o tempo, hein? Bora, Sérgio Oi 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 Tô valendo, hein? Temparem a atual democracia brasileira e de Atenas no tocante do papel do cidadão Ao papel do cidadão, vamos lá A 3 é pra fazer? A 3 também É o papel do cidadão, Pedro Vamos, Pedro O papel do cidadão, Pedro A 3 é pra ser aqui É a 2 Ai, Tio Nem o papel do cidadão, eu moro na catinha Vamos lá, Lucas Oi Falei Falei a sua número 1 Qual foi a sua número 1? Qual foi a sua número 1? Falei a antenas como nas demais cidades democráticas, não havia prioridade no estado composto por governante e funcionário Posso falar o meu, Tio? Não, não Ana, fala o 1 aí Eu, Tio Aí, Tio Tá vendo? Eu ainda nem fiz a minha 1, Tio Eu tô lá no texto Não, aí tá de sacanagem, né? Tio Eu não tava Não, Tio Tu nem pode dizer, não Vasco é do Recife de outros 2 a 0 Não, não, Vinícius A 1 Fala a 1 aí A 1 o quê? A 1 A sua resposta O texto Que o texto são países democráticos na atualidade Ah, tá Eu também não fiz, Tio Eu fiz, Tio Tá aqui Tio Tio Tio, já acabei Vai acabar a qualquer momento Tio Fala a 1 Fala a 1, Pedro Tio, vai ficar nesse episódio Com a gente, hein? Tio, a 3 a gente podia fazer uma conversa Tio, eu posso falar? Fala a 1, Pedro Fala a 1 A 1 é Um regime político em que as pessoas escolhem Os seus governantes Por outro Deixa eu falar, Tio É de acordo com o texto Mas é de acordo com o texto Pera aí Lucas, você pegou